Música Aproximar a comunidade acadêmica às ações sociais. Essa é uma das propostas da Universidade. E a professora Rosângela Fortes vai nos explicar como isso funciona. A Secretaria de Cultura e Assuntos Comunitários da PUC Minas, ela engloba os assuntos culturais e os assuntos assistenciais da comunidade acadêmica. Dentre isso, nós temos, então, nas ações culturais, a PUC Minas, o Coral, o grupo de teatro. E nas ações assistenciais, nós temos o NAI, que é o Núcleo de Inclusão. Nós temos o Apoio Comunitário, que cuida da parte de bolsas, financiamentos, para facilitar a permanência do aluno na universidade. E temos também a Pastoral, que cuida de uma visão mais humanitária, da formação mais humanitária, dos profissionais que se formam na PUC Minas. E dentro do assunto que a senhora falou a respeito de bolsas, e para os alunos que têm interesse em saber a respeito de FIES e ProUni, como funcionam esses programas dentro da faculdade? Olha, a divisão de apoio comunitário é responsável pela concessão de todos esses benefícios. Nós temos o FIES, temos o ProUni, temos as bolsas institucionais, temos o crédito contativo da PUC, o apoio comunitário fica localizado no prédio 8, na Casa da Comunidade, qualquer informação é só nos procurar. E acompanhe a nossa programação através das redes sociais. Adriano Verlipa, do PUC Aberto 2012.